E aí galerinha, beleza? Estamos aqui com a nossa CGzinha Nosso primeiro pinote nela vai ser o primeiro Galerinha, queria chamar a atenção de vocês aqui porque o negócio tá monstruoso pessoal Pimpa não vai poder aparecer aqui porque ele tá filmando aí Dá uma olhada aqui pra vocês verem Coloquei no corporador ZF Tá meio sujando ainda porque tava numa moto lá, nós só tiramos dela pra testar Pessoal, mas pensa num negócio que treme, forte Comenta aí pra mim se vocês querem ver ela rodando depois, vou fazer um vídeo filmando ela Liga aí, liga aí pra dar uma parte nela Fazer um vídeo dela depois rodando andando na pista pra vocês verem a velocidade Rapaz do céu É o seguinte, a motinha tá na gasolina Comenta aí que vocês querem ver mais o vídeo dela Vou fazer essa motinha crescer no canal, beleza pessoal? Um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.